Com a possibilidade de combinar muitas builds e classes, Edelwing oferece uma verdadeira experiência de mundo aberto, capaz de atender a diferentes estilos de jogo. Porém, aproveitar recursos e equipamentos não quer dizer vida fácil. Portanto, escolher as melhores armas é um processo essencial para sobreviver nas terras intermediárias de Edelwing. Pensando na liberdade de exploração e na necessidade de já começar bem no RPG, eu preparei esse vídeo para vocês que querem começar o Edelwing com tudo. Então vem comigo para esse vídeo logo depois do seu like aí, hein galerinha? Porque como um vídeo top desses com eu ajudando vocês nesse game, esse vídeo merece muito o seu like. Então deixa o seu like aí e vem comigo para a primeira arma do vídeo. Para encontrar a presa do Blondhoud em Edelwing, primeiro você precisa seguir para a ponta sul de Lengrave, a oeste da ponte para a região da península Weapon. Lá você encontrará o cão perdido Evergal, que se parece com um grande disco de metal cercado por inimigos do Abnormal Stone Cluster. O Evergal terá uma placa azul brilhante no centro com o qual você precisa interagir. Depois de ativar esta placa, você começará uma luta de chefe com o cavaleiro do cão de caça Delryu. Um chefe com muitos movimentos rápidos, mas uma saúde relativamente pequena. Para lutar contra ele, você deve deixá-lo vir até você e esquivar-se pacientemente de seus ataques e depois contra-atacar com algum dos seus ataques antes que ele ataque novamente ou recue para atacar você de um novo ângulo. Repita isso até que ele seja derrotado e quando ele for derrubado, a presa de Blondhoud será sua. Observe que você pode convocar a Blade, o Half-Wolf, para esta luta se você falou com ele nas Mistworld Ruins. Durante a noite, depois de usar o gesto, o Finger snap dado por Kale, o Mercador, para chamar a sua atenção. A presa de Blondhoud é uma das melhores armas de Edwin para a construção de qualidade, que é força e destreza, pois requer 18 de força e 17 de destreza para usar esta arma efetivamente em combate. Além disso, ele começa com escala de força D, escala de destreza C e eventualmente atingindo a escala de força C e a escala de destreza B, quando atualizado totalmente. O seu dano é muito alto em comparação com muitas outras armas de Edwin, mas também possui uma velocidade de ataque relativamente rápida, tornando-a incrivelmente poderosa. O fato de acumular efeito de Status Blade é um bom bônus que renderá um excelente dano bônus enquanto luta contra chefes, especialmente quando você usa a habilidade da arma de Blondhoud Finesse, que permite que você faça uma série de cortes de alto dano rapidamente. Os jogadores que não esperam um pouco mais para ser esquivados ataques dessa arma, acabaram sendo pegos por ataques que teriam evitado se você estivesse usando armas como espadas retas ou espadas largas padrão. Adagas em Edwin podem ser um pouco complicadas de usar de forma eficaz. Embora sejam as armas de lâminas mais rápidas, elas tendem a não ter o alcance e o poder de ataques de outras opções corpo a corpo. Dito isso, as adagas ainda podem causar danos rápidos com a construção certa e acertar um backstep eficaz para grandes danos. Uma adaga em particular faz muito para compensar o alcance e o poder de ataque e essa é a reduvia. Esta adaga de aparência maligna pode causar sérios danos rapidamente e é capaz de expelir ataques de sangue que podem causar danos de perda de sangue. Apesar de ter um alcance limitado, sua velocidade e dano causada em sequências são características bem interessantes. Para portá-la são necessários 13 pontos de destreza e 13 de arcano. Este punhal é uma das armas mais fáceis de encontrar, já que você não precisará ir muito longe desde o início do jogo. A reduvia é lançada pelo fantasma vermelho Bloodrunter Nerijus, localizado nos arredores do Mercuario Cave ao norte do lago em Lingrave. Seguindo o córrego conectado ao lago em direção ao norte, você será surpreendido por Nerijus e precisará lutar contra ele. E se você falou com Yura, localizado nas ruínas ao sul do lago, ele aparecerá para ajudar nessa luta. Depois de derrotar Nerijus, reduvia será sua. Estando entre as mais icônicas armas da série Souls, as lâminas gêmeas estão de volta em Edelwing. Por mais que o seu manuseio possa ser um pouco complicado se comparado com outras armas, ela é excelente para aqueles que desejam investir em destreza e querem um estilo de jogo mais arriscado. Para botar as mãos nesse equipamento e aproveitar seus rápidos padrões de ataque, especialmente em modo de uma mão com alto potencial de dano, são exigidos 18 pontos de destreza. Você encontrará as lâminas gêmeas das ruínas queimadas por dragão a sudeste da igreja de Ellie. Da igreja, suba em seu cavalo e corra ao longo da margem sul, próximo ao lago. Fazendo esse trajeto, você deve ver uma série de ruínas. Enquanto você estiver em torrent, você deve ir para o extremo sul das ruínas e pular duas vezes sobre uma das paredes. Com isso, você estará dentro de uma seção isolada da ruína. Dê essas escadas dentro da ruína para encontrar um baú e, com isso, abra o baú para pegar as suas novas lâminas gêmeas. Inspirada nas clássicas rapieiras de Dark Souls, a Grand App é uma arma estilo estoque com ataque físico adicional de longo alcance, combinando comandos de defesa e contra-ataque. O equilibrado equipamento exige 15 de força e 16 de destreza, podendo facilmente ser implementado em builds de longo prazo. Depois de atingidos requisitos de nível muito alcançáveis de 15 de força e 16 de destreza, a Great App é uma atualização poderosa e de longo alcance em suas armas iniciais com habilidade especial que permite lançar e causar dano maciço à maioria dos inimigos. Esta espada pode ser encontrada em Lingrave, a primeira região do jogo. Ela pode ser vista dentro de um acampamento alerte do local da graça, Águia Lake Sout e ao norte da Ponte do Sacrifício. Na entrada, você terá que enfrentar um soldado a cavalo que o atinge usando uma espada. Ou você pode tentar evitá-lo usando um túnel de vento para que o cavalo do soldado pule, mas você terá que ter vários jarros para entrar. À esquerda e à direita haverá dois magos mortos-vivos nas plataformas que você deve eliminar usando um arco e flecha, embora também possa alcançá-los usando as ruínas. O importante é eliminá-los para que seus feitiços não destruam a sua saúde. Quando você terminar com todos os inimigos, você terá que ir até a entrada principal do acampamento sobre uma tenda para encontrar um baú com um brilho azul, no qual você poderá encontrar a espada Grande Epi. Ideal para quem está construindo builds de força, o Machado Grande é uma robusta arma caracterizada pelo alto dano resultando em múltiplos hit-kills. Apesar da exigência de peso e de status, que são 30 pontos de força, o item compensa o investimento e é imbuído com o hipon-arte digno dos bárbaros. O Machado pode ser localizado à leste das ruínas de Gerefront, protegido em um baú por dois gigantes acorrentados que atravessam uma ponte. Para recuperar a arma, é necessário parar a carruagem ao destruir as correntes das criaturas ou ao imobilizar ao menos um dos condutores. O Mangal é uma arma de força e destreza que chama a atenção por causar a perda de sangue passiva em inimigos. Esses efeitos não podem ser evitados pelos oponentes e sofrem a adição de um dano crítico massivo. A arma exige 10 pontos de força e 18 de destreza. Facilmente obtido no início do jogo, o Mangal está escondido próximo a um local de graça das ruínas de Gerefront. Ao chegar lá, enfrente todos os soldados do acampamento e procure uma carruagem abandonada. O baú fica logo atrás do veículo e ali você pode encontrar o Mangal. O Shigatana está de volta. A arma inicial do Samurai, o Shigatana, tem sido uma das primeiras em jogos de RPG da FromSoftware e com razão. É confiável, atualizável e muito legal para inicializar no game. A clássica arma Samurai Shigatana é uma katana versátil que combina com todas as classes de Edelwing. Escalável com força de 11 e destreza de 15, a espada destrói adversários com golpes rápidos utilizando ataques cortantes capazes de causar sangramento. A espada está nas catacumbas tocadas pela morte, mais precisamente em sua área central. Aqui você deve acertar uma parede secreta, subir as escadas que surgem e explorar até chegar em um pequeno corredor. A Oshigatana será representada por um ponto luminoso em cima de um corpo. Se você começou como um Samurai, você já tem a Oshigatana. Esta é a arma corpo a corpo inicial da classe junto com o arco. Alternativamente, se você não for o Samurai, basta ir às catacumbas tocadas pela morte. Vale dizer que esta masmorra está localizada imediatamente a oeste de Storm Hill, na área norte de Ituma. Você deve navegar pelas passagens das catacumbas depois de várias curvas e escadas para encontrar o que eu já disse ser a parede secreta ou uma alavanca e deve puxar para depois subir alguns lances de escada. Vire à esquerda e siga por uma pequena passagem e isso levará a outra rota que se abre em uma pequena câmara. Nesta câmara, você encontrará um cadáver pendurado, como eu já disse, e o corpo contém um item que pode ser pilhado, que é a Katana Oshigatana, que estará lá e ela vai estar brilhando. Então, é bem fácil você ver este item para você pegá-lo. A balista de mão é incrivelmente fácil de se obter no início do jogo e pode ajudar muitos jogadores com dificuldades em lutar corpo a corpo. Eficaz em builds com 30 de força e 14 de destreza, o equipamento é ideal para desequilibrar inimigos rapidamente e quebrar suas posturas, combinando com espadas para ataques imediatos. A arma pode ser encontrada na torre de vigia localizada na floresta oeste da Ponte dos Sacrifícios. Basta subir até o topo da estrutura e resgatar a balista. O Cajado da Rainha Semi-Humana é uma arma interessante no folclore de Edelwing descrito no jogo como zombado por tolos na academia. É um bastão de pedra brilhante destinado a ser uma oferta de paz aos demi-humanos, que não foi suficiente, pois os demi-humanos que você encontra ainda são imediatamente hostis. Com uma escala inicial decente para a inteligência, esse é um cajado inicial com estatísticas mínimas muito baixas necessárias para empunhá-lo. Se você chegou à região da Península Weapon, ao sul de Lingrave, você pode encontrar o Cajado das Ruínas da Floresta Semi-Humanas, a noroeste do local da Graça do Castelo Morne Rampart. Os itens em questão são mantidos por um mini-chefe Rainha Demi-Humana, que você encontra enquanto explora esta área. Esta arma é especialmente utilizada para lançar feitiços, então eu posso dizer que o Cajado da Rainha Demi-Humana é a melhor arma inicial para magos. Ela exige 6 pontos de força e 10 em inteligência, permitindo o rápido manejo de magias poderosas e uma boa adaptação, mesmo que você seja novato na classe. E aí, pessoal? Gostaram dessas armas e conseguiram pegar alguma delas? Deixa aí nos comentários se foi fácil pegar esses itens na sua opinião. E eu gostaria de lembrar aqui, galera, que estamos com um grupo bem legal no WhatsApp e no Discord, caso você queira conversar sobre Edong com algumas pessoas ou fazer aquela amizade para jogar algum game com você. Eu sempre deixo esse link aqui na descrição ou no comentário fixado junto com as nossas redes sociais. Beleza? Então dá uma checada lá. E se por um acaso você esqueceu de deixar o seu like no início desse vídeo, deixe o seu like aí para dar aquela força para o canal e ajudar na divulgação se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar nossos conteúdos e ver mais vídeos como esse. e ative o sininho, pois saem vídeos aqui no canal todos os dias e você não pode perder. O meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Uma boa noite para todos. Valeu, falou e fui! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.